Bom dia, bom dia, bom dia! Boa tarde, não sei que hora que você tá assistindo isso aí. Gente, vamos fazer um vídeo aqui sobre comprinha nos Estados Unidos, tá bom? Esse é o segundo vídeo, tá? O primeiro vídeo foi sobre eletrônicos, se você assistiu, ó, uma das coisas... Estou apaixonada. Tem até que fazer um vídeo de review dos produtos novos da Apple dessa casa. Mas o que que acontece? Primeira dica quando você for fazer compra nos Estados Unidos. Esse vídeo vai ser sobre outlet, roupa, acessórios, essas coisas, tá? E aí... Ai, Marisa, mas olha esse vídeo pra se mostrar que você é metida. Também. Brincadeira. Mas é pra eu poder mostrar pra vocês os valores e tal, pra vocês se assinarem com o que tá. Porque o que que acontece? Ai, tá barato, quero ir pros Estados Unidos. Mas você tem que lembrar que se você estiver indo pros Estados Unidos só pra fazer a compra, no comprar as coisas do outlet, você tem que colocar aí nesse custo passagem, hospedagem, alimentação. Será que a hora que somar isso tudo no final, mesmo assim, vai valer a pena você fazer uma viagem dessa pra comprar barato? Será que não seria mais barato você comprar aqui mesmo, mais caro? Então pensa muito nisso, tá? Porque eu fui aproveitando na viagem, eu já ia pros Estados Unidos, porque eu tava voltando do Brasil, ia passar por lá. E aí aproveitei pra fazer essas compras, beleza? Então não deixa de você pensar nesses custos, porque senão você acha que você tá economizando e, meu anjo, você não tá. Só tá gastando seu tempo e o seu dinheiro. Olha, um momento difícil. Eu queria me explicar antes de mostrar tudo que eu comprei, porque eu não quero críticas. Eu sei que você que tá assistindo vai me julgar, mas o que que acontece? Eu sou uma pessoa de 28 anos. 28 ou 29? Quanto ano eu tenho? Eu nasci em 92, né? E aí fiz aniversário agora em janeiro. Faça as contas. E o que que acontece? Eu tô num dilema na minha vida antes dos 30. Então tudo que eu vou fazer uma faxinha, tem que fazer isso antes dos 30, entendeu? E isso é uma coisa muito perigosa, porque... Você fica ousado quando você pensa assim, você fica ousado. Mas, vamos lá, vai dar tudo certo, tá bom? Tenha um plano financeiro quando você for. Tipo assim, ó, eu vou gastar tantos dólares e é isso. Porque se você não fizer isso, enquanto tiver dinheiro na sua conta, meu anjo, você vai gastar. Porque aquele país, ele faz um negócio com você. Ele faz você gastar, entendeu? Você olha e você fala, nossa, tá muito barato. Eu não preciso, mas tá muito barato. Nossa, você entra em pânico. Entendeu? Não deixa a ansiedade e o pânico tomar conta de você quando você for nos Estados Unidos. Fica calmo. Fica calmo e segura o seu dinheiro que você tá gastando em dólares, entendeu? Menino do céu. Vamos começar. Vamos começar o julgamento. Aqui tem coisa minha e tem coisa do meu marido. Então vão ter peças masculinas também. E na tela vai aparecer o preço que eu paguei. Convertendo quanto seria em reais. E aí assim a gente segue o vídeo, tá bom? Porque eu sei que a galera aí do Brasil assiste em peso. Não só a galera que mora aqui na Irlanda. Bora! Primeira loja que eu vou falar vai ser sobre a loja Gap. Ou Gap, eu não sei como que fala. Eu sei que depois que a gente foi no Outlet, comprou tudo que a gente queria, inclusive esse moletom aqui, que é o padrão deles, né? Ele tava com preço de 40 e poucos dólares. E com o desconto, a liquidação que tava na loja na hora, por ser a Outlet, eu paguei 24 dólares. E, gente, é o melhor moletom que eu já tive, sério. É muito confortável, muito quentinho. Ele vem aqui com o capuz, ó. Nossa, vale a pena demais esses moletons da Gap. O que que acontece? Depois que a gente foi no Outlet, depois de tudo, a gente foi passear. Fui fazer um turismo, tinha dois dias pra passear por Miami, além dos dias das compras. E aí eu falei assim, chega de gastar, já acabou meu dinheiro, não tem mais nada. A gente foi e achou uma loja da Gap no centro da cidade, longe de Outlet, longe de tudo, que estava fechando. Se tem uma coisa que eu desejo pra você, se você for nos Estados Unidos, é que você encontre uma loja com queima de estoque. Real, assim, que seja fechando. Essa loja ia fechar, tipo, em dois, três dias do dia que a gente foi. E tava, assim, tudo 80% de desconto. Então essas primeiras compras que eu vou mostrar aqui agora foram nessa loja, tá? Então presta atenção, isso aqui não é preço de Outlet, foi uma coisa atípica que a gente deu sorte e achou lá nesses preços. Então o que que eu comprei? Essas camisas, ó, de flanela, sabe? É um tecido bem grossinho, bem quentinho. Então eu comprei essa daqui. Uma rosa. E o Sheldon comprou uma pra ele também. O preço original dessas camisas seriam 49 dólares cada uma. E como essa loja tava em liquidação, não sei o que, não sei o que, a gente pagou 7 dólares em cada flanela dessa. Oh, meu Deus. Que emoção. Nessa loja que tava fechando também tinha esses shorts aqui, ó. Eu acabei comprando dois. Esse creme e esse branquinho aqui. Que o preço original deles era 39,90 e eu paguei também 7 dólares em cada um. Esse tecido é muito bom. E sabe aquele short que ele não é apertado demais, não é curto demais? É... Nossa. Maravilhoso esse short. E esse tecido dura pra sempre, né? Essas blusinhas aqui também estavam mais de 30 dólares e com desconto. Isso aqui é uma blusa de frio, manga comprida, normal. Paguei 5 dólares dentro dessa liquidação. Ok. Ah, esse aqui é outro moletom. Basicão também, branco. Que vem com aquela parte de trás um pouco mais longa, sabe? Um pouco mais estiloso. Foi 9 dólares e o preço original dele era 39,95 dólares. Um cinto é o último item dessa loja. Esse cinto aqui, que ele tava acho que 20 e poucos dólares. E com a liquidação do final da loja, tava 4 dólares. Comprei também. É um cinto normal, tá vendo? Mas ele é muito lindo. Não vai focar. Meninas, não vai focar. Tá? Ah, é. E por último, essa calça jeans aqui, ó. Do Sheldon. O preço dela era 80 dólares. Gente, esse jeans é muito bom. O preço dela era 80 dólares. E na promoção tava 15 dólares. Aí o Sheldon comprou uma calça pra ele também. Beleza? Agora deixa eu falar pra vocês sobre outlet. Eu fui em dois shoppings. O Dolphin Malls. Que na verdade ele não é um outlet. Ele é um shopping que tem todas as grandes marcas reunidas num lugar só. Acaba que como ele é o maior e tem tudo ali junto, ele é o mais famoso. Mas ele não é um outlet em si, tá? Ele é um shopping. Lá dentro você vai achar, por exemplo, o outlet da Vans, o outlet da Nike. Que são lojas que estão ali em liquidação, em redução de estoque. Então é interessante você comprar. Mas fica de olho, porque como é um shopping, muitas lojas não são outlet. Então tem preço normal. É mais barato porque é Estados Unidos? É mais barato. Mas você não vai achar liquidação e promoção e coisa que vai te ajudar. Uma coisa importante é você pegar isso aqui, ó. Que são os passaportes. Geralmente esses shoppings, esses outlets assim, eles têm um caderninho de desconto que vai pra cada loja. Alguns é pago esse caderninho, você compra esse caderninho com esses descontos. No caso do Dolphin não é, tá? É só você ir... A hora que você entra, já tem uma banquinha de informação ali. Você já pede, ah, eu queria os tickets, o catálogo de desconto. E aí eles vão dar pra você. No caso do Dolphin é um passaporte. Aí dentro tem todas as marcas com o desconto de cada marca. E na hora que você for pagar no caixa, é só você mostrar esse passaporte. Que eles vão adicionar aquela porcentagem de desconto em cima do preço da etiqueta. Então acaba que fica, tipo, muito vantajoso. Outra dica é você pesquisar no site simon.com. Vai estar aparecendo aqui pra você. O que que acontece? Isso daí é uma rede de outlets premiums. O segundo lugar que eu fui foi no Sol's Grill... Ah, esqueci o nome. Vai estar escrito aqui. Que é um outlet dessa rede de outlets premiums. Quando você entra nesse site, eu recomendo você baixar o aplicativo que é mais fácil você achar os descontos. Baixa o aplicativo deles, fala qual outlet que você tá. Porque vai ter os deals, né? As descontos, as promoções, os acordos ali pra você ter um pouco mais barato. Então aquilo ali é alimentado por semana. Então muda. Pode ser que na semana que você tem promoção do dia dos namorados, promoção de Natal, do dia das crianças. Então na época que você for, com certeza vai ter um monte de promoção rolando e você pode economizar. Gente, nesse aplicativo você acha desconto de 25% em cima da etiqueta. Então pensa, você vai na Nike, por exemplo. A Nike o tênis tá lá a 50 dólares e aí por estar numa sessão especial ali dentro da Nike, todos aqueles tênis ali tem 20% de desconto. Então na etiqueta tá 50, tem mais 20% de desconto. A hora que você chega no caixa, se você mostrar o print desse aplicativo ou do site da Simons, você consegue aquele desconto que tá ali tipo 25% em cima daquele preço final. Então é desconto sobre desconto. Outra loja que tem muito desconto bom com esse aplicativo da Simons é a Gap e a Tommy Halfiger, Halfire. É muito, muito bom você comprar assim, porque eu comprei, vou mostrar pra vocês aqui, um casaco que ele tipo tava mais de 90 dólares e eu paguei 15 com essa sobreposição de desconto. Então fica de olho nisso, olha direitinho, pesquisa com calma, pra você poder conseguir ir lá e aproveitar todas essas promoções. Agora vamos passar pra próxima loja. Gente, agora falando da Calvin Klein, as famosas cuecas da Calvin Klein, tá? A gente comprou essas que vêm nesses pacotes assim, que vêm 5 cuecas e aí você usa o desconto do passaporte que eu ensinei pra vocês e tal, no fim sai 8 dólares cada cueca. E eu não sei vocês, mas eu lavo as roupas minhas e do Sheldon, tudo em máquina de lavar. Você sabe como é que vocês lavam a roupa de vocês. E aí, dependendo da cueca, você lava duas, três vezes e já estraga. Essa da Calvin Klein, ela dura, tipo, muito e ela continua nova e ótima. Então ela vem nesses saquinhos assim, ó. Outra dica também, a Tommy faz isso, a Calvin Klein faz isso, a Gap faz isso, a Hollister faz isso. É você comprar camisetas nesses pacotes. Quando você chegar na loja, você vai ver que vai ter os kits de camiseta. Geralmente são cores básicas, tipo, branco, cinza e preto, sabe? São coisas assim, cores mais básicas. Mas são camisetas, quer ver? Eu tô até com uma aqui, deixa eu abrir pra vocês. Essa daqui foi da Calvin Klein, ó. Ó. Aí vem com a marca aqui, escrito aqui no pezinho dela. E a camiseta basicona. É 100% algodão, isso aqui é ótimo, ótimo, ótimo. Pra lavar, pra tudo, pro dia a dia, super confortável. E se você comprar nesses pacotes, sai tipo, 4, 5 dólares cada camiseta dessa. Então o Sheldon comprou na Calvin Klein, comprou na... Vou mostrar pra vocês, comprou na Tommy, comprou na Hollister. Inclusive na Hollister, essas camisetas nesses sacos plásticos assim, que vem 2, 3, padrão, o tecido é muito melhor do que a que você paga 15, 16 dólares lá, separada, no Outlet. E sai tipo, 8, 9 dólares cada uma quando você compra nesse saquinho. É uma opção legal pra você comprar. A outra loja que eu queria falar pra vocês é a da Polo. A gente só comprou... Essa aqui é a Calvin Klein também. A gente só comprou uma camiseta na Polo, porque os preços não estavam muito bons. E aí o Sheldon queria uma camiseta branca deles, básica. E aí ele acabou comprando lá, e ela custou 9 dólares. Essa daqui, ó, vem só com a logozinha deles no peito, sabe? E basicona, t-shirt mesmo. Mas se você curte, vale a pena comprar no Outlet. Esse Outlet que eu tô falando agora é o Sal Griller lá, esqueci o nome, vou anotar aqui. Que a gente usou os descontos do aplicativo que eu ensinei pra vocês no começo do vídeo, tá? E aí na Calvin Klein a gente comprou esse pacote de camisetas que eu falei pra você. Veio um cinza, um preto e um branco. É, camiseta básica dentro desse saquinho mais barato. E as camisetas são ótimas, entendeu? Resolve o problema do menino, que ele vai trabalhar todo dia. Então é ótimo ter essas camisetas padrões assim, que você só joga e aí parte com a calça jeans e vai embora, entendeu? O que mais? Próxima loja é a Hollister, que eu falei pra vocês. É, o Charlotte comprou essa camisa aqui, ó, que é daquele material que eu falei pra vocês, que é bem grossinho, quentinho. Foi, custou 15 dólares, o preço original era mais de 40 e aí tinha um desconto de 30% na loja, mas o do passaporte ela ficou 15 dólares. E aí ele comprou também o kit que eu falei pra vocês, que vem naqueles saquinhos mais baratos. Acabou que saiu 12 dólares cada camiseta. Então elas são todas iguais, mas só com a loja da Hollister aqui, basiquinhas. E aí ele comprou o kit que vinha essas cores aqui, ó. Um rosa, um azul clarinho e um azul marinho. Vale muito a pena, gente, essa camiseta. Meu Deus do céu, ela é muito boa, ela dura muito. Não cria bolinha ou tecido num mundo, sabe? É ótimo, é ótimo. Tanto que o homem é simples, né? Por que mulher não é simples assim? Olha aí, comprou um monte de camiseta pra não ter roupa o ano inteiro, ó meu Deus. Mulher vestido, saia, blusa, peito, não sei o que, puxa. Tá, próxima loja. Gente, pausa, pausa. Agora que eu lembrei uma coisa muito importante. Nos Estados Unidos, os preços da etiqueta, mesmo que você calcule os descontos e tudo, quando você chegar no caixa, eles vão acrescentar as taxes, né? Os impostos, uma taxa de imposto. E cada região dos Estados Unidos é um imposto diferente. Então você precisa ficar de olho, porque você nunca vai pagar o preço da etiqueta ou o preço com desconto. Sempre lá na hora do caixa eles vão adicionar um valor. Em Miami é 7%. Então, na hora que eu ia planejar a compra, eu entrava na loja, enchia o carrinho, experimentava, escolhia, calculava os descontos. E aí eu tinha que, no final, acrescentar esse 7%, porque é o dinheiro que ia sair do meu bolso lá no caixa, tá? Então não esquece disso, porque senão você vai fazer suas contas, as suas programações financeiras ali. E aí a hora que chegar no caixa, cadê o dinheiro, né? Você gastou mais do que você precisava, porque tem que acrescentar o 7% no caso de Miami. Não esquece disso, viu? Até uma água que você comprar vai acrescentar essa porcentagem que, meu Deus do céu, eu fico doida. Se eu não me engano, em Orlando é um pouco mais barato, é 6,5% eu acho. Mas em Miami é 7%, então esses valores que eu tô falando pra vocês já são valores finais, já com taxa, já tudo pago. A próxima loja é a Vans. Na Vans, a gente entrou lá porque eu queria comprar aquele tênis que todo mundo tem, com o negocinho branco assim do lado. Só que a hora que eu experimentei, sabe que não bateu no meu coração? Tava 30 dólares e... não, mentira, tava 42 dólares. E aí tinha uns modelos que não é aquele preto com branco, né? Que eram mais coloridos, uns xadrezinhos, que tinha de 30 dólares. Mas eu não achei que eu ia usar muito e eu tô nessa vibe que eu só compro uma coisa que eu vou usar muito, sabe? Que eu vou usar de verdade. Então acabou que eu não comprei. Mas o Shadow, o louco da camiseta, porque, meu Deus, ele comprou, gente, muita camiseta. Eu acho que ele perdeu o controle. Tomara que ele não assista esse vídeo que eu tô falando mal dele. Ele comprou umas camisetas muito legais, eu adorei, olha. Aí vem com esses estampos assim atrás. Eu não sei o preço individual, porque esse aqui, sabe quando você entra na loja? Ah, meu Deus, tô quebrando o cenário, viado. Sabe quando você entra na loja e tem aquelas bacias, assim, aquelas caixas que tão, tipo, muita promoção, essas coisas aqui. E tá tudo bagunçado? Essa camiseta, ele pegou lá, essas três camisetas. Que é essa daqui, ó, que eu adorei a estampa também. E essa daqui que tem manga comprida e tal. E um skatinho, deixa eu mostrar pra vocês. E um skatinho aqui, tá vendo? Eu achei uma gracinha essas camisetas. Então, como ele comprou as três e cada um era de um preço, porque eu tava lá nesse basquete lá, nessa... Basquete? Basquete. Tava lá nessa bacia. É, eu não sei o valor exato, mas as três deu 27 dólares, tá? Então, quem gosta aí da Vans, ó, dá pra você comprar umas camisetas legais lá, barato. Próxima marca. Pessoal, a próxima loja é a Columbia. Columbia é uma loja que se você mora num país, numa cidade que é muito frio, tipo, ou que você passa frio o ano inteiro, é muito bom você investir. Por quê? Porque não estraga. Tipo, nossa, a roupa dura muito, é quente de verdade, sabe? Te deixa confortável na rua, você não passa sufoco, não passa frio, nem nada. Então, de todas as lojas e marcas, assim, dessas coisas de frio, de segunda pele, essas coisas, de manter coisas térmicas, te manter aquecido, eu acho que a Columbia é uma das melhores. Aqui na Irlanda, a galera tem mania de usar North Face, mas é muito caro aqui na Irlanda e eu não... Enfim, eu nem achei ela pra vender lá nos Estados Unidos, nem vi, às vezes até tinha, mas eu nem vi. Essa da Columbia é maravilhosa e aqui na Irlanda é uma pequena fortuna. Eu comprei essa daqui porque agora eu comecei a correr na rua, então quem gosta de fazer esporte, olha como que ela é por dentro. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ela tem essa camada, tá vendo? Meio que de alumínio, que aquilo mantém a temperatura do seu corpo. E ela é super fininha, não deixa... Ela não segura suor, então ela não deixa você ficar molhado. E é maravilhoso, porque ela não impede a sua mobilidade nem nada e te mantém aquecida. E eu já testei ela, eu já corri aqui na Irlanda com ela. E, gente, é muito boa essa camiseta, muito quentinha. Então eu comprei isso daqui, né? Serve como segunda pele, mas eu comprei pra poder fazer exercício outdoor, né? Na rua. Comprei esse fleece também, deles. Gente, se vocês não estão entendendo o que é segunda pele, o que é esses negócios de roupa termal, o que é fleece, tem um vídeo aqui no canal, vai aparecer aqui nos cards, ensinando você a como não passar frio no inverno. Então você pode viajar pro Alasca, pro lugar mais frio do mundo, que se você usar essas técnicas que eu aprendi e ensinei nesse vídeo, você vai ficar tranquilo. E essas peças aqui fazem parte dessa estratégia de você não passar frio nunca mais na sua vida. E esses da Colômbia são uma das melhores marcas que tem pra esse objetivo. Esse daqui, que tem esse de alumínio, ele tá... foi esse casaco que eu falei pra vocês que eu consegui, tipo, pagar menos da metade com o passaporte, mais o desconto da loja. O preço original desse aqui é 60 e poucos dólares. Dentro da loja tinha uma promoção que ele tava por 40 e poucos dólares, se eu não me engano, né? É 46 dólares. E com o passaporte eu peguei mais um desconto e eu paguei 20 dólares. Gente, vocês têm noção que eu paguei 20 dólares nessa... não. E essa daqui foi o mesmo caso, paguei 19 e poucos dólares nela. E essa outra aqui é a mesma da minha, só que pro Sheldon, né? Porque o Sheldon também corre, então é a masculina pra ele correr, tá? E ele comprou o fleece também, porque assim, tudo que eu compro, ele compra igual. E aí a gente comprou um fleece pra mim, um pra ele, e essa térmicazinha aqui de alumínio pra mim, e uma pra ele, tipo, nossa. Acho que de tudo que eu comprei, esse aqui foi o melhor. Porque isso aqui realmente a gente precisa usar, entendeu? Faz a diferença quando você vai viajar. Conforto no frio, gente, é tudo, porque senão sua viagem acaba. Se você ficar molhado... Nossa, não. A melhor coisa que tem foi ter comprado isso daqui. E vamos para... Tá acabando, gente. Gente, eu juro, o vídeo tá grande, mas tá acabando. Tentando fazer rápido, que é pra vocês assistirem até o final. A Tome agora. Lembra que eu falei pra vocês daqueles sacos aqui, ó, que... Ai, esse aqui é de meia. Mas é parecido com esse aqui que vem as camisetas, que é mais barato de comprar, e são ótimos e tal. A Tome também faz isso. E tava uma promoção de que se você comprasse um pacotinho desse, o outro saia metade do preço. Ou seja, no fritar dos ovos ficou 6 dólares cada camiseta dessa daqui da Tome. Básica, só que aí a logo vem perto da barra aqui, ó. E aí o Sheldon comprou, tipo, um pacote que vinha cinza, e azul, e preto, e um outro pacote que eu já perdi aqui, mas ficou 6,50 dólares cada camiseta dessa de algodão da Tome. Ok? Essa daqui eu comprei pra mim. É uma blusa de frio normal, tá vendo? De manga comprida. Ela tava de 38 dólares por 9 dólares. 9,90 na verdade, 10 dólares, né? Então eu comprei essa daqui por 10 dólares. Essa outra aqui, ela tava de 45 dólares, e com os descontos, as promoções todas que eu já expliquei pra vocês, ela saiu por 15 dólares. Então foi 15 dólares essa daqui. Ela não é de algodão, ela é como se fosse uma lã, bem fininha. É super quentinha essa blusa, e ela é ótima, ela é muito confortável, ótima pro inverno. É, agora a calça. Calça jeans da Tome, gente, dura! Meu Deus, calça da Tome da Gap. É um negócio assim que você compra pra você esquecer. E aí, agora que o Sheldon, eu tô convencendo ele a parar de comprar só jeans, porque só compra roupa jeans, ele tá começando a comprar umas calças coloridas, tá vendo? Que eu acho super elegante, e você veste super bem. E essa daqui, o corte dela é muito bom. Então, rapaz, vocês estão procurando calça, quer sair de calça jeans e quer ter uma calça com um corte mais bonito, esse tecido aqui da Tome é maravilhoso. E essa calça saiu por... Esqueci, peraí. Achei. Ela era 40 dólares e saiu por 19,90. Tá? Foi 20 dólares essa calça aqui da Tome Verde. Agora, esse item aqui é um negócio que eu queria há muito tempo. É um colete, tá vendo? Ele não tem manga. E eu queria esse colete há muito, muito tempo. Eu já vi ele aqui na Irlanda por 150 euros. E é óbvio que eu não ia comprar, né? Fiquei só no sonho. Quando eu cheguei lá na Tome, ele tava por 120 dólares. Mesmo assim, eu não ia querer pagar 120 dólares nesse negócio. Falei, ah, não vou pagar essa fortuna num colete. Ele é muito quentinho, é muito bom. A hora que eu fui olhar pra cima, tinha uma placa com 70% de desconto. Quando eu fui passar ele no caixa, ele ainda tava com... Eu consegui mais, acho que 12% por causa do passaporte do shopping. E no fim, eu paguei, acho que foi 30 dólares nele. R$29,90. Então, assim... Ai, gente. Eu acredito que eu comprei. É uma peça que eu queria há muito, 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 muito tempo. Tô muito feliz. Agora, a última loja foi a TK Maxx. Então, só pra explicar pra vocês. Quanto eu for comprar, se você quiser economizar de verdade, veja se a loja é a Outlet. Outlet da Nike, Outlet da Vans. Se você não achar a loja que você quer o seu produto em função de Outlet, com formato de Outlet, você pode ir em algumas lojas. TK Maxx, Ross e tem uma outra que eu esqueci o nome. Acho que é Bloomingdale's. São três lojas em que essas marcas, quando o produto tá em ponta de estoque... Quando o produto tá em ponta de estoque, eles pegam e levam pra essas lojas. E aí as lojas dão mais promoção ainda e você consegue comprar. Só que, gente, comprar nessas lojas é muito difícil, porque é muito bagunçado. As peças ficam todas misturadas, parece que explodiu uma bomba lá no meio da loja. Meu Deus do céu! Vocês sabem que é o dia que eu fui e tava muito desorganizado? Mas é difícil. Ross, TK Maxx, são lojas que você vai gastar muito tempo. Então, por exemplo, você vai na loja direto da marca, tá tudo organizadinho, por tamanho, por cor, por modelo. Então é muito mais rápido e mais fácil. E lembrando que esses Outlets são gigantescos. Então, tipo, abre 10 horas da manhã e fecha 9 horas, 9 e meia da noite, e você não consegue visitar tudo, você não consegue fazer tudo que você quer. Então é uma corrida contra o tempo. Se você for nessas lojas, tenha em mente de que o tempo tá passando e você precisa ir nas outras coisas. Não se perde, entendeu? Porque tem amigo nosso que foi uma vez e contou pra gente que ficou o dia todo só na Ross ou na TK Maxx, e quando viu já tava de tarde, enfim. Toma muito cuidado com isso, tá? Aí a gente encontrou algumas peças bacanas lá. Aqui na Irlanda é muito frio e o Sheldon não tinha nenhuma calça pra correr que fosse térmica, né? Que fosse aquecida. Então ele achou essa daqui da Nike. Ela tava de 90 dólares, ele pagou 40 dólares nela. É um pouquinho cara, mas é uma calça importante pra você ter aqui na Irlanda. E eu comprei esse moletom aqui, ó, da Tomy, que ele é de zíper, né? E ele foi 25 dólares. Ele tava de 82 dólares por 25 dólares na TK Maxx. Ah, é uma dica muito importante que eu não dei pra vocês. Meia. Meu Deus do céu, eu sou apaixonada nas meias da Tomy. E eu comprei também na... Acho que foi direto na Tomy que eu comprei. Gente, essa meia da Tomy, ela é muito quentinha. Muito quentinha e extremamente confortável. O Sheldon comprou um pacotinho pra ele também. Ele comprou preta, porque ele gosta de meia preta. E eu sou a louca da meia branca. E aí eu comprei, veio 12 pares e cada uma saiu por... Ah, foi por isso que a gente comprou. Tava assim, você comprava um e a outra saia pela metade do preço. 50% de desconto, né? Cada meia dessa saiu... Cada par de meia dessa saiu por 3 dólares. Gente, essa meia é muito boa. Meia dessa por 3 dólares, meu Deus do céu. Eu fiquei louca. Eu não preciso nem dizer que eu comprei uma porrada de meia. Agora só tem meia branca, tudo igual. E o Sheldon só tem meia preta, tudo igual. Outra coisa que compensa muito comprar nos Estados Unidos são eletrônicos. E tem algumas lojas muito boas pra isso. A melhor delas, na minha opinião, é a Best Buy, porque eles sempre, tipo, ganham de preço da grande maioria. E a Amazon. A Amazon não tem loja física, mas tem o site, né? E você compra e você pode pedir pra entregar no hotel que você tá ou no Airbnb. Uma dica muito importante. Dessa vez, a gente ficou em Airbnb. E assim, o Airbnb, ele era compartilhado. Era uma casa com vários quartos e cada quarto era um Airbnb. E aí, eu fiquei com medo. Falei, como é que eu vou pedir coisa pela internet e vai chegar lá, vai que outra pessoa recebe, vai que eu vou perder esse produto, né? Eu fiquei com medo. Tem uma opção de Amazon Locker. Tem como você mandar o seu produto pros lockers que ficam espalhados pela cidade. Eu escolhi um locker. O locker é tipo um armário. A Amazon coloca o seu produto lá, tranca, te manda por e-mail uma senha e você abre esse armário com essa senha que eles mandaram e pega o seu produto. E aí, eu escolhi um locker que era, tipo, muito perto do Airbnb e era no estacionamento de um hotel. Então, eu cheguei lá no estacionamento do hotel, digitei a senha que eles me mandaram, a portinha abriu onde tava o meu produto e eu peguei o produto. Comprei um tripé pra GoPro que tem um pezinho, né, e tal. Aí, ó, ele tem um pezinho, tá vendo? Pra colocar a GoPro. E aí, ele torce, cresce. Esse tripé era tudo que eu precisava porque eu quase não uso a minha GoPro por causa disso. Porque o tripé que ela tem hoje, ele é só desse tamanho aqui. Ele é só um suporte pra segurar. E eu precisava de mais. Então, esse daqui resolveu o meu problema. Eu tô extremamente satisfeita com essa compra. E eu não lembro o preço, vou colocar aqui na tela o valor que eu paguei. É bem mais barato que aqui na Irlanda, por isso que eu tive que passar por isso. Perfume. Perfume é uma coisa que nos Estados Unidos compensa muito comprar. Eu não olhei... Se quem me acompanha no Instagram, arroba Maria Quer Viajar, eu postei o dia do Outlet. Então, até as coisas que eu não comprei, eu postei, mostrei os valores e tal pra vocês. Então, você tem que acompanhar lá pra você não perder essas coisas. E aí, o Sheldon comprou esse perfume aqui pra ele, que vinha numa caixa, com o kitzinho, tá vendo? De pós-barba e tal. Foi 55 dólares. Montblanc. Dizendo ele que compensa, porque aqui na Irlanda é bem mais caro, ele comprou. E eu comprei pra mim esse daqui, 212, que é o meu perfume, né? E veio com uma amostra grátis, assim, pra você... Uma versão menor, tipo uma amostra grátis, né? Pra você levar em viagem e tal. E eu não lembro o preço, vou colocar aqui também, que ficou bem mais barato do que comprar aqui na Irlanda. Agora, último produto pras meninas, né? Ou rapazes também, porque tem muito homem que usa, fica bem bonito. Pulseira da Pandora, né? Eu não sei se vocês conhecem aquelas pulseiras que colocam os charms, que vai contando a história da sua vida. Uma pulseira da Pandora em Miami custa 55 dólares. Gente, isso é muito barato, você não tem noção do tanto que isso é caro no Brasil e aqui na Irlanda. Então eu comprei uma pulseira pra mim, porque eu tinha dado a minha pra minha irmã e eu tava só com os charms guardados, sem pulseira. Eu fui lá e comprei uma pulseira nesse valor que eu falei pra vocês. E acabou! Não acredito que eu consegui terminar esse vídeo! Deixa aí nos comentários se você gostou. Foi um vídeo meio difícil, eu fiquei um pouco desconfortável de fazer, porque meio que é a exposição do dinheiro que eu gastei, o que eu comprei. Eu fiquei meio ali na dúvida se eu tava me expondo demais, se eu tava fazendo conteúdo relevante pra vocês. Eu espero que as dicas tenham ajudado vocês, esclarecido um pouquinho sobre os preços de Miami pra você gastar o seu dinheiro lá e até o próximo vídeo. Um beijo! Tchau!